Olha o intervalo aí, né? Você viu que teve as cestas ótimas e aqui no programa da comunidade a gente dá uma cesta pra você. Basta você estar no nosso programa. Sabe como? Capturado pelas nossas lentes. Agora é com você! Vamos conhecer mais um rosto. E você já sabe, se você conhece, tem que trazer aqui na TV em Tempo, hein? Aí ganha a cesta você e a pessoa. Tá bom? Vamos ver mais um rosto. Olha só! Que show! Muito show! Olha, se você conhece essa pessoa que está aqui na nossa tela, põe a foto dela abertamente aí mais uma vez. Ei, Gisiel. Olha só aí, ó. Se você conhece essa pessoa, você tem que trazê-la aqui na TV em Tempo. É a antiga Rua Belém, ao lado aqui da NET, atrás do cemitério São João Batista. Beleza? Olha só então, olha só onde é que eu tô aqui, ó. Em meio às cestas. Ótimo! Olha só que delícia, hein? Olha, isso aqui tira realmente aí, é uma necessidade que nós temos, né, de ter no nosso recipiente ali pra ter os alimentos. Olha só! As cestas ótimas têm cinco modelos e eles estão aqui. A primeira é a cesta premium no valor de R$50,00 com 11 itens, viu? Essa segunda aqui, ó, minha gente, essa segunda aqui que já é recheada, é a bronze no valor de R$65,00 com 14 itens. Já essa terceira aqui, que vem logo depois, é a prata e ela é no valor de R$100,00 com 17 itens. Já essa aqui é a ouro no valor de R$150,00, já com 27 itens. E agora, e já inclui também material de limpeza, viu? E essa aqui é a diamante, que é a do Chicão, viu? É a do Chicão, ele quer R$170,00 com 25 itens. 26 itens! Olha só! Aceita todo cartão de crédito, débito de alimentação e alimentação. Não aceita promissória e entrega grátis em qualquer parte de Manaus. As cestas podem ser personalizadas conforme a sua necessidade. Os números aí, né, de contatos das cestas ótimas estão aparecendo aqui na sua tela. E você pode ligar e fazer o seu pedido. Vale a pena, viu? Olha só! São que horas em Manaus? São 12 horas e 28 minutos. Você pode ligar para as cestas ótimas e fazer o seu pedido, viu? Tem o 991880321, que é o número do WhatsApp. Tem o 984000339, que também é o WhatsApp. E também tem o endereço ali, né, na Avenida da Floresta, número 2478, no Tarumã. Vale a pena ter umas cestas ótimas aí na sua casa, viu? Vale a pena mesmo. 12 horas e 29 minutos. O programa da comunidade continua todo vapor nessa segunda-feira. E você sabe que aqui você pode continuar com a gente, com informações, com entretenimento e tudo que você vê aqui no programa da comunidade. A gente continua agora com o quê, diretor? Vamos então? Vamos então? Olha só! A gente vai ver agora uma matéria, porque... Olha só, gente! Olha só isso! Uma rixa antiga pode ter sido a motivação do assassinato de um homem de 29 anos ontem à noite, no Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. Quem vai trazer pra gente é o Valdir Adriano. Valdir! Bruno, esse crime aconteceu ontem à noite, por volta das 18 horas e 42 minutos, aqui na Rua Zenon, que fica no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima tinha 29 anos e foi esfaqueada pelo menos 9 vezes por conta de uma possível rixa que teria com o rapaz que o esfaqueou. A vítima foi identificada como Sidney Serrão dos Santos e já o autor, segundo testemunhas, já foi identificado, inclusive os dados dele foram passados à polícia. Trata-se do homem identificado como José Aldecley Freitas Versosa. Ele saiu daqui logo depois de esfaquear a vítima e ainda tentou se esconder dentro da casa dele. Só que policiais militares fizeram diligências em busca desse rapaz e não encontraram ele mais na casa. Mas lá localizaram uma arma caseira, calibre 12, além também da faca usada no crime, que foi encontrada jogada em um pátio de uma outra casa próximo à residência do infrator. Foi através de denúncia, né? Assim que passaram a situação onde ele morava, a dupla de motociclistas daqui da 8ª Cicôncio deslocou até a casa do infrator. Infelizmente não logrou o êxito, mas ainda encontraram uma arma caseira. Provavelmente era uma calibre 12. Possivelmente ele percebeu a presença da polícia chegando ao local e já fugiu. Exatamente, porque lá a maioria são parentes, né? Com certeza informaram eles que a polícia ia lá e ele evadiu-se lá. E a foto dele, né? E vocês podem até ajudar a gente aí a divulgar. O corpo da vítima foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para o velório com familiares. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas desse rapaz que é acusado de ter matado esse homem de 29 anos aqui no Santo Agostinho. Valdir Adriano para o programa agora. Cadê? Essa é a pergunta, né? Cadê a segurança? É assim que a gente finaliza o programa de hoje. Foi um prazer estar aqui com você. Amanhã a Marcia Lás Más está de volta.